Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a este vídeo! Olha aqui, vocês já estão enxergando alguma coisa mais arrumadinha por aqui Aos poucos eu vou colocando tudo no lugar e vou criando aqui um cenário pra aparecer pra vocês como uma coisa no fundo, né? Que chega de parede, chega de cabeceira de câmera, chega de guarda-roupa Eu gosto de manter um cenário, alguma coisa assim, pra gente observar enquanto vai assistindo ao vídeo Espero que eu consiga trazer alguma coisa bem bonitinha pra vocês Mas a princípio foi o que eu estou conseguindo, tá bom? Já é uma vitória! Vocês não tem noção do que é a bagunça de uma casa, dessa casa, após a mudança, tá? Gente, no vídeo de hoje vocês estão percebendo que eu estou o quê? Cara, lavado, lavadex, não tô nem de pó compacto com o produtor solar que eu costumo usar Nem isso eu tô, nem batom, nada Eu saí do banho, sentei aqui e pensei Que perfume eu vou usar? Hoje, como está calor, eu quero um cheiro de banho tomado Aquele cheiro de frescor que traz vitalidade e ânimo Dá uma sensação de banho prolongado Então selecionei, já que agora eu tô me organizando melhor Gente, olha que coisa linda, olha, tudo organizadinho Tava tudo tão bagunçado Então eu já consigo escolher alguns perfumes pra criar esses temas, assim, mais específicos Então vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar cheiro de banho prolongado Banho tomado, bem delicinha, bem fresco Eu acho que vocês vão curtir, então vambora Vou começar com o body splash que eu ganhei de uma seguimiga maravilhosa Que é dessa marca Panvel Que é uma marca de farmácia, né? Uma rede de farmácias mesmo que tem lá no sul do país Só que eu achava que a Panvel a gente só encontrava realmente no sul Mas não, eles têm site, tem um site oficial Então dá pra gente conhecer através do site E quando eu entrei no site fiquei chocadíssima Porque eu achei tudo bem baratinho, tá? Na faixa, assim, dos 20 a 30 reais Achei um preço muito legal Esse aqui, por exemplo, tem 200ml E ele é o de chá branco Gente, que cheiro gostoso Eu adoro essa coisa de sensação de cheiro de chá Por exemplo, chá verde Chá branco eu não conheço, o verdadeiro não Só conheci esse cheiro aqui através do perfume Mas não sei o cheiro do chá branco Mas chá verde, chá mate O cheiro do chá é um cheiro muito gostoso E esse que foi meu escolhido Ele tem um cheiro muito fino, gente Um cheiro, assim, que me lembra sabonete Mas me lembra uma vibe de flor Mas não é nada parecido com flor de cemitério Nada parecido com rosa É um cheiro muito bom Tá dizendo que ele é uma mistura suave De notas aquáticas e florais Talvez seja aí que esteja o diferencial Porque essa coisa do aquático Traz uma leveza, uma sensação de natureza, sabe? Parece que a gente tá no jardim Se fechar o olho, parece que tá no jardim Eu diria que a sensação é parecida Com a sensação da pataqueira que tem na natura Que é esse cheiro aquoso, natural É parecido, não é o cheiro da pataqueira Mas a mesma sensação, sabe? E tanta tanta coisa que eu queria contar Ele é livre de triclosan, parabéns E ele é um produto vegano, tá? Achei muito legal, gente Ele se chama Instantes Chá Branco da Panvel, tá? Esse cheiro gostoso de flor branca Pior que ele tá me lembrando um outro perfume importado Que eu não tô lembrando o nome Que tem essa vibe de flores brancas Então um floralzão, branco Mas sem cheiro de velório, tá? Porque ele tem essa pegada de sabonete Banho tomado Mas com esse refinamento do floral Não pense que é um cheirinho bobo, não De sabonete luxo Com respeito ao sabonete luxo Mas pra um cheiro comum Não é, não É um cheiro fino, gente Sofisticado, achei muito gostoso E ele é duradouro na minha pele E é explosivo Tem aquela projeção maravilhosa Tô encantada por esse cheirinho, tá? Desde que ele chegou foi o favorito Adorei Seguindo essa vibe Não podia deixar de trazer algum da linha Ecos, né? Porque a linha Ecos da Natura Ela traz essa coisa do cheiro de banho Do frescor, né? Já se chama o frescor, não é à toa Então trouxe pra vocês o frescor de açaí Da linha Ecos Ele é um dos meus cheiros favoritos Da Natura, tá? Aquele cheirinho Que traz conforto Só que ele é mais adocicado Diferente desse último que eu mostrei Que é bem floral Esse é bem frutal E é um frutal bem adocicado Mas não é aquele doce de baunilha É aquele doce de fruta Tá dizendo açaí? Mas eu não conheço o cheiro do açaí A frutinha Só conheço o açaí que a gente toma aqui no Rio Que é o açaí batido com fruta Com banana Com morango Fica uma delícia Mas não é o mesmo cheiro do açaí de comer, não Talvez seja o cheirinho da fruta Ele lembra a linha de açaí do Boticário Porque minha amiga Cléia, maravilhosa Um beijo pra ela Me mandou uma vez um pouquinho do hidratante de açaí E eu amei o cheiro E achei que me lembra um pouco esse daqui Então com certeza ele tem uma relação boa com o açaí Mas vocês acreditam que eu sinto mais cheiro de guaraná? É porque o guaraná eu conheço O açaí não Então um frutado doce Delicioso É um cheiro de banho tomado Sem sensação de sabonete Ele não é sabonetado Ele é fresco e é limpo E tem esse adocicado de fruta Que mantém esse ar de luminosidade Esse ar de dia De leveza Pra quem gosta de fragrâncias mais doces Ele é uma opção excelente Porque ele é um doce fresco Que dá pra gente usar no calorão Diferente de, por exemplo O último que eu mencionei Que é floral Totalmente floralzão Esse tem um cheiro de Ai, de coisa de comer Tipo um suco Né? Sensação de que eu vou Tomar aqui Porque ele é um suquinho adocicado Tá? Uma delicinha Também na minha pele tem fixação boa O meu é antigo, né? Tem até esse rótulo diferente Hoje em dia eles estão repaginados Mas assim Pelo que eu andei ouvindo Das resenhas Ele não mudou não Tá? Então continuo indicando pra vocês Como um dos cheiros mais gostosos Da dona natura Aliás, fiquem de olho Que o Black Friday está batendo na porta E a natura Ela é campeã de pré-Black Friday Tá? Não fique esperando Pra comprar produto da natura Na semana da black Porque as promos dela Sempre acontecem antes Então se você está de olho em alguma coisa Já vai olhando o site As promoções Porque o esquenta da natura É melhor do que a black da natura E tem cupom de desconto Pra vocês aí na descrição Falei que ia trazer linha Ecos E trouxe bem representada Porque eu trouxe mais uma Foi uma das últimas que Das últimas fragrâncias lançadas Tá? Que é o pitanga preta Isso que eu falei Que o rótulo agora está diferente Está vindo assim Está mais bonito, né? Mais moderno Gente E é no frasco Aquele outro é um adesivo O pitanga preta também é bem gostoso E eu sei que ele é relançamento Então ele já existiu em algum momento E foi relançado pela natura Acho que é um mês Ou dois meses Porque o tempo está passando tão rápido Se você me perguntar O que foi lançado esse mês Ou mês passado Eu já não sei Porque está correndo Esse bobear tem três meses E eu estou aqui, ó Comendo mosca Mas o pitanga preto Ele é bem cítrico Na minha opinião Uma vez Eu fiz a resenha dele aqui Quando eu comprei, né? A resenha oficial Aí teve uma menina Que me descascou nos comentários Dizendo que eu não sabia Fazer resenha Que eu era louca Que eu não sabia sentir cheiro Porque eu falei Que esse bichinho é cítrico Mas cara Se isso aqui não é cítrico Eu não sei Por que é uma laranja mais Porque ele é bem ácido Bem ardidinho Com essa coisa do frescor Na minha pele Ele é muito cítrico Tá? Não tem Cristo Que me faça dizer Que isso aqui não é cítrico Então assim Eu não sei o cheiro Da pitanga preta Mas ele não tem Somente esse cheiro Doce Cremoso Que supostamente É o cheiro da pitanga, né? A pitanga tradicional Na verdade É bem cítrica Então talvez a preta Também seja É lógica Né? São primas São irmãs Então eu sinto Uma acetricidade Bem aflorada Ele fica bem azedinho Diferente do açaí Que fica doce Esse fica bem ácido Bem azedinho Suculento, né? E fica melhor Pra gente usar Por exemplo Em alta temperatura Pra malhar Porque essa acidez Dá essa sensação De frescor prolongado, né? Parece que a gente está Com Com O banho mesmo Assim Recém tomado, tá? Eu ia ver se ele dizia As notas aqui Tá dizendo Que tem Só tá falando da pitanga Flores coloridas Pitanga preta E notas amadeiradas É, que pena, né? Porque o cheiro da pitanga Mesmo eu não conheço E tem o óleo essencial Da pitanga Seca é assim, gente Bem ácido Tem o adocicado Mas é suave E ele me lembra bastante O cheiro do pitanga tradicional Só que o pitanga tradicional Eu acho assabonetado E ele não é Ele é mais limpo Tá bom? Ele não tem aquela vibe Que dá uma fechada ali Do cheiro assabonetado Esse aqui é mais limpo Mais leve Mas é bem forte Também fixa e projeta melhor Só vou fazer uma correção Eu falei fixa melhor Melhor do que o açaí Não melhor do que o pitanga Porque o pitanga É uma bomba atômica Mesmo sendo fresco Tá? Então ele ainda fixa menos Que o pitanga Tradicional Mais natura Porque natura Mais natura Natura, natureza Biodiversidade brasileira Então mais do que ninguém Trabalha com Essa sensação do frescor Com os cheiros mais diurnos E o último deles Que eu fiquei encantada E eu não imaginei Foi esse caiaque O2 Por que eu não imaginei, gente? Porque eu nunca gostei Tanto de um perfume Classificado como aquático Tá? Ele tá... Deixa eu ver aqui Na verdade Quebrei a cara Tá dizendo que ele é um floral cítrico moderado Mas ele é um perfume ozônico, né? O2 aqui Então ele tem essa vibe Vou botar aqui no branquinho Pra vocês enxergarem melhor Ele tem essa vibe de perfume Com cheiro aquoso, né? Cheiro de... De águas, cristalinas Esse cheiro ozônico Que é esse cheiro de natureza E geralmente O que que acontece Quando o perfume é assim? Cheiro de ovo Não sei se na pele de vocês acontece Mas comigo acontece A maioria dos perfumes Que tem essa vibe, né? Natureza, água, cachoeira Me lembra cheiro de ovo na pele, tá? O cheiro de erva Que lembra salsinha Que me lembra ovo cru Quebrado no chão Então eu não tava pondo fé Sei que... Não sei o que tem aqui dentro Não me lembro Minha cabeça é muito ruim Tá dizendo só Poejo Toques cítricos borbulhantes E um buquê floral cristalino Tá aí pra mim a... A diferença, né? Ele tem esse buquê floral Gente, ele é um perfume Assim, bonito Ele abre de lado, ó Ele é um perfume Que tem essa coisa do... Da natureza Do frescor Ele até lembra muito Essa coisa do comercial Do caiaque, né? Das pessoas fazendo Esportes radicais Mas ele tem um floral Delicioso Limpinho Ele me lembra um pouco Do Ilia Completa Puta aqui Então eu acho que ele também Tem a pataqueira Que traz esse cheiro suave Levemente adocicado Mas muito suave Muito agradável Tem quem esteja comparando ele É o Light Blue De Dolce & Gabbana Tá lembrando um pouquinho Sim, mas Eu acho que ele tá Menos cítrico Que o Light Blue Tá mais floral Um floral muito fresquinho Muito suave Muito limpinho Muito lindo Tá bom? Com muita radiança É um cheiro totalmente Compartilhável, tá? Eu acho que ele tá Com um Q feminino Sim, não conheci o masculino Mas acho que é um desses Cheiros compartilháveis Porque é muito fresco Então eu poderia sentir Esse cheiro em um homem Sem problema nenhum Mas na minha opinião Ele tá com uma delicadeza Por conta dos florais Que me remete também Ao lado feminino, né? Ao lado dos perfumes delicados Tá fixando moderadamente Não tá nenhuma bomba Mas também não tá Nenhuma água de chuchu Na minha opinião, tá? E tá deixando esse rastro Delicioso de flor Então assim Pense num cheiro de banho Prolongado e delicioso De quem tá fazendo uma viagem Está em Cancun Está na Grécia Tem um lugar aqui no Brasil Que me remete muito A essa coisa da Grécia Mas eu me esqueci Mas por exemplo Minha irmã uma vez Fez uma viagem ao Ceará E ela trouxe cada foto linda Gente Naquelas dunas Sabe? Em praias assim De águas cristalinas Que eles colocam Uma rede no meio da água É a vibe que eu tô Imaginando Quando eu sinto O cheiro do caiaque Então acho que Pra uma viagem de verão Vai ser show de bola A propósito Um cheiro delicioso De banho tomado Que me remete A essas mesmas circunstâncias É o Marina Da Avatin Eu acho que eu já contei Pra vocês que o Marina Eu conheci na casa De uma amiga Ela borrifando Eu achei delicioso E eu só lembrei do vidro Porque eu não conhecia ainda A Avatin Então eu só lembrei Disso aqui Eu lembrava que era um garrafão Que tinha letra azul E tinha um cheiro fresco Muito gostoso Aí para a felicidade Geral da nação A nossa querida parceira Michele Que é a nossa parcerinha do canal Da Avatin Da Marrogani Da L'Occitane Ela tá inclusive Iniciando um site Pra facilitar as vendas Em breve Quando tiver ativo Eu já vou deixar pra vocês Mas enquanto isso Você tem o WhatsApp dela Aí na descrição do vídeo E ela me enviou esse Marina E foi uma delícia Fiquei muito, 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 muito feliz Porque eu falei Caraca É o cheiro que eu senti na minha amiga Gente, ele é muito refrescante Mas ele também tem essa coisa Azedinha, tá? Ele também tem um ar Desse floral mais marcante Tipo o do chá branco Que eu mostrei primeiro Então ele tem esse cheiro De sabonete De banho Mas com muitas flores também, tá? Não tenho aqui as notas A Avatin Não é de colocar a nota aqui assim, não Não é não Mas é uma sensação Mais ardidinha também Mais azedinha E muito refrescante Ele chama banho refrescante Não tem um nome melhor Ele é banho refrescante E eu adoro essa pegada Assim do que as marcas fazem Da embalagem Vê se não parece que essa embalagem Tá gelada Tava na geladeira Porque ela é meio fosca, né? Porém quando eu suo aqui A minha mão, ó Faz parecer que eu tô aqui, ó Tá vendo? Isso é o suor Ou a mão molhada do cabelo, né? Faz parecer realmente Que essa garrafinha tava na geladeira Mas não estava Aliás, polêmica, né? Andaram vendo umas polêmicas aí De gente que guarda perfume na geladeira Dizendo que prolonga a fixação Eu não vi nenhum estudo oficial sobre isso Então eu evitaria Pra gente não arrumar problema Nem pra comida que tá na geladeira Nem pro seu perfume Mas tá um bafafá danado sobre, né? Muito melhor você ter uma fragrância assim Que já traz esse refresh Né? E fixa bem Tá? O Marina tem um desempenho muito bom Então floralzão geladinho Delicioso Vocês encontram na Avatin Tem a nossa amiga Michelle Um que eu acho Acho que faz tempo que eu não falo dele Se eu andei falando É porque minha cabeça já tá tão doida Das ideias Por conta da Da correria da arrumação Mas eu acho que faz tempo Que eu não falo dele Que é o brilho tradicional Da Jaquiti Que é muito, muito similar Ao Body Splash Nuvem Do Boticário Só não trouxe o Nuvem Porque eu ainda não organizei Os Body Splashes Só as colônias E os perfumes, tá? O brilho é super gostosinho Ele também tem cheiro de banho E de sabonete Mas ele é mais frutado E ele tem um Um aveludado Uma coisa que me traz conforto Que nenhum dos outros aqui traz De uma maneira diferente Os outros trazem um conforto de frescor Esse traz o conforto de um abraço De uma roupa limpa Sabe? Quando a mamãe lava a roupa E pendura na corda E aí o vento traz aquele cheirinho de roupa lavada É esse tipo de conforto, tá? De quem trocou lençol de cama Amaciante E ele também tem uma sensação azedinha Não é doce Mas tem um adocicado de fruta Tá? Bem confortável Bem É como essa vibe assim Aveludada E com alguma nuance verde também Que é o que faz esse azedinho Gente, que floral delicioso E ele me remete A essa estrelinha aqui Quando eu olho Aquela fruta Ai, que a gente corta assim Carambola Me remete ao desenho da carambola Muito especial também, tá? Esse aqui é da GQT Acho que eu não falei a marca, né? O brilho é da GQT Muito gostoso, gente Uma das fragrâncias assim Que com certeza se tivesse uma marca cara As pessoas pagariam a rasane Né? Mas aí às vezes por ser de marca de catálogo Dá uma torcidinha de nariz Mas é muito gostoso, né? Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Das opções do vídeo de hoje E me conta qual o teu cheiro de banho prolongado Delicioso Que você sempre usa Ou pelo menos Se você gosta muito de usar E se você conhece algum Dos que eu comentei no vídeo de hoje Tá bom? Beijo! Grande carinhoso especial pra todo mundo Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Se tiver alguma dúvida Comenta aí Que se eu conseguir te ajudar Eu vou responder Tá bom? Até a próxima, gente Tchau, tchau! 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 E aí